Bom dia meu patrão, bom dia torcedor alagoano, estou entrevistando agora mais um né pessoal, mais um talentoso goleiro é o pequeno grande Davi, eu digo pequeno grande Davi porque no futuro próximo quem sabe a gente tiver a sorte de visualizar ele defendendo as cores de algum time do nosso Brasil ô Davi muito bom dia, primeiramente para você, bom dia e ô Davi para você se tornar um grande goleiro profissional você se espelha em qual goleiro e pega inspiração com qual goleiro do futebol brasileiro, bom dia bom dia, primeiramente eu agradeço a Deus né, por ter me botado nesse mundo e só ter fé nele que eu consigo ser um goleiro profissional eu me inspiro muito no Tafarel, goleiro da seleção brasileira, um ótimo goleiro eu espero que eu seja um goleiro profissional que nem ele positivo Davi, e a gente nota né pessoal, vocês que trabalham com futebol brasileiro, futebol alagoano na parte de goleiro, vocês notam que esses meninos aqui, começando com esse aqui o pequeno grande Davi, é um menino aí de uma pouca estatura, mas tem um bom desenvolvimento no gol pessoal menino talentoso, menino novo, para vocês empresários, para vocês olheiros que querem trabalhar com com essa formação, essas categorias que nem a idade que esse menino tem, quantos anos Davi? 10 10 anos um menino novo desse, já se espelha num cara que nem o Tafarel, goleiro do passado aí na seleção grande goleiro, hoje em dia trabalha de preparador de goleiro da seleção brasileira dos melhores goleiros que defendem as cores da seleção e o Davi se espelha no grande Tafarel, fez história no passado hoje no presente ainda faz sucesso tremendo preparando os goleiros da nossa seleção que defendem o nosso país, não é? Davi, parabéns pela entrevista que Deus te proteja, esteja sempre do seu lado e do lado do William esteja do lado de vocês dois e do lado de outros meninos que sonham também um dia no futuro próximo se tornar grandes goleiros profissionais eu quero ter o prazer e o orgulho e uma honra muito grande para mim lá para frente, eu mais velho de idade alcançar um de vocês dois ou um de outros meninos que treinam para goleiros no projeto da Arena 65 quem sabe a gente ter a sorte e a felicidade mandada por Deus alcançar vocês defendendo as cores e nós daqui bancada gritando, valeu paredão isso é importante, não é Davi? para mim é um orgulho muito grande, está certo? continue sempre treinando se dedicando aos treinamentos seja bastante prestativo no que os seus professores passam tem um índio, passa coisas boas com um cara que é rodado e tem conhecimento no que é defender as cores do time que ele passou um ótimo dia, viu Davi? que Deus te venha te abençoar e também venha abençoar o meu filho o William Gabriel que também treina para goleiro como preparador de goleiro do Muricy Profissional, o índio quero parabenizar e agradecer o meu amigo índio, né? por nós ter, eu como pai e outros pais ter os nossos filhos na mão de um cara conhecedor um cara que nem o índio que passou por categoria de base passou, mesmo que esses meninos estão passando hoje o índio também em futuro no passado ele passou também, está certo? pode ter certeza disso que do jeito que está sendo com esses meninos agora no presente com o índio no passado atrás o índio também passou por esse mesmo processo de base treinamentos e mais treinamentos para chegar onde ele chegou e com honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso nós temos o índio ao lado dessas molecadas aqui de Muricy que sonham também se tornar um grande goleiro como ele foi lá no passado, certo? um abraço Davi que Deus te proteja sempre!